E aí, galerinha de boa? Então, mais um tutorial que eu vou estar mostrando pra vocês pessoal Que é como baixar e instalar o jogo que foi lançado recentemente Slaughter 3D Rebels Versão com a pica mod de ano infinito Que é um jogo aí bem bacana de tiro, né? É offline também E é um jogo muito bacana que eu vou estar ensinando como baixar e instalar Vocês podem ver outros jogos aí no site também De dinheiro infinito, moedas ilimitadas Tem muito hacker aí no site E é isso aí Eu vou deixar na descrição o link Onde vocês clicando nele, vocês vão se redirecionando para o site aqui do encurtador Onde vocês vão precisar clicar aqui, ó Clique aqui para prosseguir Depois que vocês clicarem, vai aparecer aqui a contagem de 10 segundinhos Vocês vão esperar Vocês só vão clicar quando acabar a contagem de 12 segundos E vão clicar em obter link Depois disso, vocês vão se redirecionando para o site aqui, onde está localizado o download Essa versão do jogo está pesando 550 megabytes, beleza? Feito isso, vocês vão precisar de dois arquivos O APK MOD e o OBP A gente vai baixar os dois arquivos A gente vai baixar os dois arquivos Vamos clicar em download APK MOD Vai fazer o mesmo procedimento E vai clicar em obter link Onde vocês vão ser redirecionado para o site do download Vocês vão baixar o arquivo APK E o arquivo OBB também Quando vocês baixarem os dois arquivos Vocês vão onde está localizado o download Vou desligar aqui a internet Que no meu caso está em download mesmo Esses dois arquivos E a gente vai fazer o seguinte Vamos extrair esse arquivo Caso o seu celular não aceite extração automática Vocês podem me avisar aí nos comentários Que eu posso deixar um aplicativo Que faz esse procedimento para vocês Que se chama RAR para Android Aí eu deixo para vocês na descrição aí também Caso vocês queiram, né? Mas como a maioria dos celulares hoje em dia Aceitem extração automática Então é de boa Pessoal, deixa o like aí Vocês que estão acompanhando o vídeo até aqui Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Ative o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo assim que sair Comentem aí também Que é fundamental A opinião de vocês E está aqui, ó Acabando a extração Quando chegar em 100% A gente vai mover esse arquivo Esse arquivo ABB aí para a pasta Que eu vou estar mostrando para vocês 91 Contrei um Pronto A gente Extraiu o arquivo Aí ficou essa pasta extraída A gente vai clicar nela E a gente vai mover essa pasta aqui Lembrando Clica uma vez E nela Se você clicar uma vez Vocês vão ver que vai ter o arquivo ABB Volta uma vez E move exatamente essa pasta aqui Com o ponto Venom Miseria de arte . Slough the rebels Mas tem que ser a pasta que tem um arquivo ABB Vamos mover para Armazenamento interno Vamos procurar pela pasta Android OBB Mover aí para OBB E mover aqui Pronto Movi Pronto Está tudo certo E a gente pode instalar o arquivo ABK Vou instalar aqui Eu fiz um tutorial passo a passo para vocês Então não vai ficar nenhuma dúvida Pessoal Se vocês tiverem É só vocês chamarem aí Nas nossas redes sociais Que eu vou estar Ensinando para vocês Como fazer esse procedimento Tudinho aí Vamos clicar em abrir Vou dar o play aqui Acessar a mídia Eu vou negar aqui Mas vocês podem permitir também Venom Da Unity Tem quatro idiomas Inglês Russo Espanhol E português Do Brasil Tem até O jogo em português Que bacana Em Jogo Voltar aqui Iniciar um novo jogo Jogar no modo normal E vamos ver como é que é o game Aqui tem uma mini cutscene Ai eu não queria ver Será que não tem como passar direto Bom Eu passei direto aí Estou sem paciência para ver Se tivesse feito uma gameplay completa Seria outro nível Eu mostraria para vocês Então o colega dele não volta um dia Então a gente tem que deixar o posto Nossa o jogo parece ser bem divertido Que um cenário bem Visualmente bonito Vamos subir aqui o navio Se não me engano um navio não Pensei que era um cruzeiro Mas não é não Aproxime-se do alvo O inimigo E pressione o botão apontar Para atacar Beleza Vou abrir aqui Abra os portões Como é que faz para abrir? Beleza Abriu o portão Aqui Vamos entrar Na verdade Estamos saindo Nossa parece tipo Um cenário pós-apocalíptico Estou falando Que é um cenário Pós-apocalíptico Ai está pedindo Para a gente Ir em 100 metros A frente Vamos lá tentar Cumprir o nosso objetivo Caramba O jogo é muito bonito Visualmente Viu Muito bonito mesmo Tem um Mas Oh merda Este oficial foi morto Bem no meio da rua Parece muito ruim Parece mesmo Segura o botão de mira E arraixa Close até o alvo Beleza Caralho Traçalhamos aqui o portão Desliza o ícone de arma Para mudar sua arma Toque No ícone de arma Uma vez Para recarregar Beleza A gente tem uma pistola E uma metralhadora Se não me engano Aqui eu não entendo Muito de arma Mas deve ser Caralho O cara veio Para cima da gente Mano Não Só tiro Só headshot Caralho Mano Tô com medo De ser tipo Um residente Viva da vida O zumbi Atacar Depois de Estar caído No chão Mas acho que Isso não vai acontecer Bom A gente tá chegando Aqui no objetivo Tô aqui no botão Curar Para Securar Ok 60 metros Tô jogando Um pouquinho Da gameplay Para vocês Aqui pessoal Queria Passar por Explore de sedimento Peguei a munição Vamos dar Caralho Bicho Mais inimigos Aqui Só na cabeça Também Caramba Não chega Não Eita Caramba Eita Sai daí Ferrou Uau Caramba Eita Ferrou Nossa Vou morrer Vou morrer Não vou chegar no objetivo Fodeu Caralho Vocês são muito Rápido Mano Mas aqui Tem que O velho Do céu Caramba Meu Deus Morri Bom Tentar novamente Não vou tentar Né Mas Deixa eu dar uma olhadinha Aqui no menu Principal Configurações Controle Som Voltar Iniciar Novo jogo Normal Mil Pios Mano Acho que a gente Vai ter Putz Voltamos Tudo Novamente Bom Pessoal Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Vocês que estão acostumados Mais com o jogo Não se esqueça Deixar o like Compartilhar o vídeo Ativar o sino De notificação E é isso aí Não tem muito o que fazer Aqui Nessa primeira parte Não tem como Mostrar o mod E é isso aí Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Foi